Só levanta um pouquinho a tua câmera, acho que tá um pouco... Aê, vai dar pra ativar. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Aê. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, meu nome é Diogo Rodrigo, sou da PPC, personal de qualquer. Hoje a nossa entrevista é com o jogador do Sub-20 da Portuguesa Santista, Cícero Pedro. Então a gente vai conhecer um pouco da vida dele, da carreira dele, da parte familiar, da parte pessoal. Eu vou começar já. Então, Cícero, queria saber quem é o Cícero, sem ser a parte de jogador, quem é ele pessoalmente? Ah, o cara é muito brincalhão. Tira a saúde de tudo. Principalmente fora de campo, né? A gente tem que ser mais profissional ainda, né? Um cara que, mano, brincalhão, não gosta de fazer amigo com ninguém, a pessoa gosta de te divertir, tipo, nas horas certas, tudo nesse momento. E gosta de ver com as pessoas mais velhas, mano. Se tiver aprendendo mais ainda, quando tu tá com a pessoa da mesma idade que você, você pode ajudar, né? Ajudar. Acho que não tem muito, assim, a pessoa, brincalhão, gosta de tirar sarro, fazer palhaçada, fazer sempre aquela panela também, né? A pessoa ficava tirando onda. Mas, assim, eu acho que, na verdade, a gente tem que ser mais amigo, dentro de campo, fora, entendeu? Porque eu aprendi, um jogador ganha um jogo, um grupo ganha campeonato. E você mora com seus pais? Ah, eu moro com meus pais, agora moro com a minha mãe só, com minhas irmãs. Legal. E como que a tua mãe e suas irmãs te veem? Bom, é que sempre treinado, com a meta pra frente e sempre me ajudaram, sempre me apoiaram. Sempre me apoiaram. E como começou a sua trajetória como jogador de futebol? Conta aí um pouco. Ah, faz tempo. Faz tempo que comecei aqui perto de casa, né? Era um projeto. Vi que o pessoal falava, pô, você tem um dom, aproveita e tal. Aí comecei a jogar num projeto em mão menor, que é no Banho Vila Nova. Comecei a jogar. Aí fui indo, fui jogando, calma aí. É, foi isso. Comecei, fiz um teste no Grêmio e tal. Aí de lá, conheci, eu acho que... Aí fui pro Santos, Salão. Não, Minto. Perdão. Fui pro Portuários. Aí, no campo, comecei a fazer, fiz um teste no Desportivo Brasil. Fui reprovado porque tinha muita gente. Fui pro Pau Dax, fiquei de monitoramento lá. Aí depois eu voltei pro Santos, fui de salvo. Aí depois eu fiz um teste na Portuguesa Santista. Subi 15. Aí passei, graças a Deus. Aí com o tempo, fiquei no Subi 15. Acho que fiquei seis meses no Subi 15. Aí teve um probleminha. Aí fiquei no Profi treinando. Joguei na experiência. Fiquei um ano e pouco no Profi. Depois fui pro Pau Gassanta. Aí joguei, joguei o Subi 17. Aí quando foi ano passado, eu tava no Jabaquara. A gente não foi muito bem na temporada. Aí o professor Eder foi lá e me chamou. Pra voltar pra Portuguesa Santista. O professor Eder, ele hoje é atualmente técnico da Portuguesa. Mas ele era do Subi 20 na época? Não, ele era do Subi 15. Pegou o Subi 15 e o Subi 17. Aí quando foi ano passado, eu acho, ele pegou o Subi 20. Entendi. No Portuguesa, quem era que era o teu treinador? O Robson? Quem era? Não, era o Finil. Finil. Ah, legal. E lá tu se adaptou bem? É, no campo. Joguei de todas as posições ali. Fui aprendendo, né? Comecei de volante. Joguei de meia. A filha pra frente. Ah, entendi. Qual é a posição que tu mais gosta de jogar, sem ser aqui a atual? Atual mesmo? Atacante. Vou jogar atacante. Tá, mas você já jogou em outras posições? Já a lateral. Quando eu tava na Água Santa, tava de ser travante, né? Aí joguei de lateral improvisada e ainda a pessoa falou que gostou. Deu bem. Aí fiquei lá um bom tempo, então a gente não foi muito bem também. Aí de lá, eu joguei, acho que fiquei até um pouquinho de tempo no suficiente ainda. Qual foi o campeonato que você jogava pelo interior? A gente chegava pro Paulista, tinha a associação, mas a gente não chegou, eu cheguei a associação. Já tinha saído. Ih, procuraria saber desse negócio aí. Faltava dois membros do Paulista ainda. A gente fazia amistoso, a gente... A gente foi ganhando as amistosas, só perdemos pro Corinthians, só no amistoso. Entendi. Legal. E aqui na Baixada, qual foi o Paulista, o Brasileiro? Eu joguei só o Paulista, só. Aí pelo Santos Futsal, eu joguei o Paulista, o Metropolitano, a Expresso. Eu acho que foi só isso. E no Santos quem era o teu técnico? Era o Edu Martins. O Índio. E o Fabrício. O Felipe Sácer gostou de ser o seu técnico também? Não. O Felipe é a outra categoria, mais abaixo. Ah, tá. Legal. E hoje, qual é a... Mesmo assim na quarentena, você ainda continua na portuguesa? Sim, no momento eu continuo na portuguesa. É, eu continuo na portuguesa. É, tem que manter, mano. Aquela ansiedade não para, mano. Não para. E agora com o Éder sendo o técnico da portuguesa profissional, será que você tem uma chance para entrar no time profissional? Tenho sim, mano. Já é uma oportunidade maior, já, né? Porque quando eu estava no sub-15, o auxiliar era o Marcelo. Ele voltou. Entendeu? E é uma oportunidade maior, né? Porque como tinha... Era três atacantes, né? Era eu. É... Vamos dizer... Uns três meses atrás, era três atacantes. Como o Jô sou atacante centralizado e ponta, tinha três. Centralizado, contando comigo. Aí um, fui pro profi agora. Fiquei felizão, porque ele foi pro profi. Já é... Um caminho mais andado, né? Um caminho mais andado, né? Sim. Mais andado, aí... Pode falar. Agora é esperar voltar, né? Tanto amanhã a gente não vai voltar 100%, né? Mas a gente tem que chegar da nossa melhor, mano. Mas tu chegou a chegar a fazer algum teste? Chegou a cumprir um... Alguém faltou no elenco profissional te chamar? Não, não fui, não. Não fui. Sempre tem essa troca, né? De repente, pô, tá faltando alguém lá no elenco. Pô, dá pra tu substituir aí, jogar, fazer o treino... Só foi três, só. Foi dois... Foi um zagueiro, se não me engano. O volante e o centroavante. O volante e o centroavante. Entendi. Logo, logo tá lá, então. Agora eu tenho que esperar. E você chegou a... Chegou agora a disputar, acho, quando tinha 18 anos a Copa São Paulo, alguma coisa assim? Campeonato mais forte. Não, não cheguei a jogar. Não, não cheguei a jogar, não. O São Paulo. Legal. E qual é a... Depois da quarentena, qual as tuas metas? Onde você acha que consegue chegar ainda? Ah, acredito que sim, mano. Acredito que sim, mano. Chegar, melhorar bastante a forma física. Bem fisicamente, tecnicamente. E... Pega pra cima, mano. Dá o melhor. Não desistir, mano. Pega pra cima. Legal. Tu joga com as duas pernas? Pedesto, canhoto? Ambidestro. Legal, boa. Qual é a marca, assim, de... De gols? Quons gols você fez aí? Ah, teve um jogo aí no Sub-15 que eu fiz quatro gols, mano. Quatro gols. Quatro gols. Assim, no total. No total, quantos gols você tem? Acho que eu chego nos vinte já, mano. É? Nos vinte. Tá bom. E tu é aquele atacante que... Quando tu tá atacando, tá de boa. Mas quando tu perde, você vai atrás da bola ou você... Vou e volto. Não, minha posição é essa. Eu vou e volto. Tenho que voltar pra ajudar. Principalmente pro professor Edman. Eu vou e volto pra ajudar. Você é um excelente treinador, mano. É um cara que tem bastante experiência. Vivo no múltiplo, faz tempo já. E, mano, tem que correr. Ele tem que correr, mano. Ele fala assim, não correr, pra ele não serve. Gritando no ouvido, né? Eu tive a... Esse ano aí, eu trabalhei com ele no clube dos ingleses. Vi uns treinos dele. Ele... Cada perdi, ó lá, ele dá uns berros. Parece que ele tá do teu lado, assim. Então, alto. É, mano. Brabo, Bagarola. Tá aí. Brabo. É porque ele fala, né, mano? Porque... Além de estar dando bronquinoz, ele recebe ordem também, né? Tá certo. Vamos ver aí, né? Quem entrou no lugar do Sérgio Guedes. Vamos ver como que a portuguesa vai... Eu acho que vai aproveitar bastante o pessoal da base, né? É. Se ele tem essa característica de que a gente trabalhou com o pessoal da base, né? Em todos os clubes que ele passou aí. Acho que ele vai aproveitar. É bom, né? Aproveitar, né? O Santos faz isso. O São Paulo faz isso. Acho que o clube... O maior benefício é a base, né? É, mano. E eu acredito que... Quando eu tava no começo desse ano, eu falei, pô, será que vai dar certo? O mal é difícil e tal. A gente fazemos coisas com profito. Só que era complicado. Uns caras mais experientes. Entendeu? Mais força. Aí, quando surgiu essa oportunidade agora, que ele foi profissional, eu fico até feliz por ter ido. E abriu mais uma oportunidade pra nós, né? Sub-20. Verdade. Tá certo. Galera, vocês podem fazer pergunta pro Cícero. Qualquer pergunta aí relacionada ao futebol, ele vai responder tranquilamente. Não precisa ficar com vergonha. Não. Como que é seu treino? Como que é seu treino? Você tem um treinador agora, nessa parte da quarentena? Tem algum preparador físico que te manda vídeo? É, o preparador físico nosso manda. Ah, o preparador físico manda. Manda no grupo, né? Do WhatsApp. Esconda o vídeo. Às vezes, eu não sou muito de falar com ele, mas quando ele veja que eu tô muito quieto, ele tá muito quieto, muito quieto, ele vai lá me chamando privado, aí manda pra ele os negócios. Manda o psicólogo, pergunta como que você tá, né? Porque a galera tá muito ansiosa, muito por abaixo, acha que vai acabar nunca, né? Eu tô vendo nos campeonatos europeus que muitos jogadores estão voltando e estão ficando com lesão, né? Teve um jogo, acho que do... Tipo, do City contra o Chelsea, alguma coisa assim. Mal conseguiu acabar o jogo porque todo mundo tava lesionado, né? É, isso é verdade. O medo do jogador chegar é... Eu acho que eu já tive... Já tive duas lesões. Já tive duas lesões. Entendi. É, isso aí é o medo, né? Porque eu tenho um amigo meu que é técnico de uma escolinha aí, de Santos, e ele falou, cara, acho que vai vir uns campeonatos tudo encavalado aí. Então, o técnico e o preparador físico tem que saber fazer uma periodização boa, né? Um treinamento bom pros atletas não se machucar, né? Porque não adianta jogar eles dentro do campo lá, eles saem lá jogando lá. Não vai aguentar, né? Ficou muito tempo parado, praticamente três meses, né? Tivemos um probleminha aqui, galera. Internet. Voltou. Liga o 3G e o 4G aí, que acho que ele fica melhor. Então, o sinal... O Tô não é faz de casa. Ah, tá, beleza. Bom, como eu tava falando, então, os jogadores, eles estão voltando muito lesionados, ficam muito tempo parados, né? Três meses parados aí, então, não adianta jogar o cara num jogo daquela corrida louca lá e vai sentir. Fica muito tempo parado. Estamos enferrujados, né? Vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Também, né? É complicado, né? O que você tá fazendo no meio da quarentena fora os treinos? Você vai ler um livro, ver algum filme, ver alguma coisa relacionada ao futebol, ver vídeos antigos para corrigir alguma posição, algum ponto fraco? O que você tá fazendo? Ah, eu fico pensando do que eu erro, né? Do que eu erro durante o treino. E fico vendo os vídeos dos caras treinados, fico fazendo em casa. Sempre procurando melhorar, né? Forma física, entendeu? Porque hoje em dia, enquanto hoje é muita forma física, entendeu? Jogou do que não corre hoje, mano? Pode esquecer que não vai jogar, mano. Verdade. É, tem que tá bem condicionado, né? É. E você tem algum empresário, alguém que tem algum olheiro, que tá vendo algum clube e te coloca nos clubes ou quem é que faz isso por você? Ah, graças a Deus eu tenho sim, mano. Graças a Deus é através de amigos, né? A gente foi conhecendo. Abriu as portas, né? Graças a Deus, né? Porque o negócio de empresário me atrapalhou muito. O negócio de empresário. Graças a Deus eu confio muito nesse. Conheço faz tempo já. Ele me conhece também, mas não sabia que ele era. Entendeu? Desde só um três, entendeu? Só um três. Entendi. E aí eles correm e fazem toda essa parte de comunicação, essa parte de marketing, de publicidade. É, tem o de marketing, tem o... esses negócios assim. E é eles que vão lá e intermediam, falam com os clubes. Ah, isso é mesmo. Interessado aí. É. Legal, cara. Depois que você saiu do Santos, do salão, e foi pro campo, não teve nenhum alguém falando pô, dá pra tu vir aqui fazer um teste no campo ou não teve essa... Não deu tempo. É porque no Santos é um negócio muito complicado, né? Tipo, no negócio... Você sabe como fez o negócio de futebol, né? Complicado. Cheguei a fazer até um teste ainda, mas... Fiz até... Passou eu e o Caio Richard. A gente tem até contato ainda, ele é do Guarujá, ele. Ele falou que já passou dez vezes já no teste, mas não tem oportunidade e tal, esse negócio assim. É porque é muitos jogadores, muitos jogadores. Caramba, dez vezes. Caramba. Fez mais que o Cafu, mano. Complicado o negócio, hein? Acho que é muito dinheiro, né? Muito empresário, ou aquele cara que te indica, né? Também tem essa... É, indicação, né? Isso mesmo. Mas quando a pessoa... Quando a pessoa passar, mano, a pessoa vai ser, mas a pessoa tem que esforçar muito, não tem que esforçar muito. Teve um filho de um jogador que falou pra mim que ele era melhor quem tem mais fama, assim, né? Por causa do pai, é mais fácil você começar lá de baixo com clubes interiores, aqueles clubes desconhecidos, e começar a vir. E começar já com um clube grande, e aí você não consegue jogar, e os caras acham que você tem a mesma característica do teu pai. Aí o cara não é o pai, né? Ele é o filho. E aí ele começa a ficar ruim, e aí começam a mandar ele pros clubes longe, assim. Aí a maioria desiste, né? É, isso é verdade. Então, acho que é... Tinha muita gente daqui de Santos que não ia fazer teste nos clubes aqui. Não. E eles começavam a ir pra lá, pro interior, depois que eles voltavam pra cá. É porque fica... Fica... Quando o time é menor, né? Isso se destaca melhor também, né? Porque tu vai com um time de baixo, tu tá começando, aí os times grandes já... Já quer pegar, já pra segurar, já. Verdade. Legal. E como que é teu treinamento? Eles fazem vídeo-aula, ou você pega o vídeo deles e abre lá e começa a fazer? Depois você tem que mandar pra eles? É isso mesmo. Eles mandam vídeo, eles falam potência, colocam baixo, colocam alto. A gente faz, grava um minuto e meio, e manda pra eles. Aí tem alguém que te ajuda a fazer o vídeo? A minha irmã. A minha irmã é a câmera. É. E aí como que é os treinos? Os treinos semanais, diário, como que é? É diário, todo dia. É diário, todo dia. Então hoje você já treinou? Hoje não, hoje não treinou. Mas já mandou treino. Uma preguiça, mas sempre, eu não paro quieto, mas sempre tô fazendo alguma coisa. Ah, legal. E aí eles fazem toda uma operização, aí tem um dia de descanso? Não, é todo dia, todo dia. Todo dia, porque o Elden insiste, ele fica insistindo, né? Fica insistindo, né? Porque ele fala que pro profe não custa quase nada, mano. É um passo pro profe. Um passo pro profissional. Ele fala que, mano, tem que engolir os caras, mano. Entendi. Então é o Eder que passa o treino? Ele tá no profissional e ao mesmo tempo passa pro sub-20? Não, o que passa o treino é o Luiz. Luiz, o preparador físico. Tá. Mas aí o Eder, ele é ele que coordena a parte profissional e também o sub-20. É, eu acho que, acredito que sim ainda, né? Ninguém falou nada ainda, né? Ninguém falou nada ainda, né? Vai ser só ele. Vai mesclar muitos jogadores, pelo menos sub-20, categoria de base, pro profissional, né? Porque aí também evita de... em jogadores, de empresários, né? Porque teve uma época aí que a portuguesa, ela jogava um campeonato, depois de acabar o campeonato, não ia embora. E não era ninguém daqui, era tudo cara que vinha de empresários. Ah, no interior. Não tinha muita educação, né, com o clube, né? No interior. Eu conheci muitos jogadores profissionais quando tava... Conheci muitos. Legal. Tinha até mais que o do Santos, tá? Pode falar. Tinha até uma aqui do Santos lá, que o Santos queria renovar, foi pro Náutico, o Náutico comprou, não prestou ainda. Tinha até uma aqui da fora ainda. Tu teve alguma oportunidade de fazer algum teste lá fora? Não, não tive, porque como eu tava amarrado com o empresário, o Marcelo até mexeu pra fazer teste lá, mas não tinha como ficar amarrado, puder ser queimado, ela nem foi lá pra fora. Eu conheci um colega, né, que na época ele, acho que jogava, não sei se era no Santos, era um time B, de algum lugar aí, chamaram ele pra fazer um teste lá na Suécia de um amigo dele que jogava lá. E aí ele pegou, deixou as coisas aqui e foi embora, né? Tem o caso também do Fabrício, né? Tava na faculdade, ligaram pra ele e ele foi embora, né? Ele largou tudo. Foi pra faculdade, largou o pai e mãe e foi lá se aventurar. Ah, sim. Tive a oportunidade dessa, aproveito. Tive a oportunidade dessa, aproveito. Tem que aproveitar, né? O Rafael também, casado com a Juliana, estão lá no Canadá. Agora acho que enganjou, né? Porque ela foi pra lá também, né? Ela ficava aqui, agora ela tá lá. Fica até feliz de escutar até isso. Fica até isso. Fica até de motivação pra qualquer pessoa, mano. Vendo assim que conhece o cara, não conhece o cara, né? Ah, sim. É, tem muitos casos isso aí. A galera se explora lá pra fora e eu acho que valoriza um pouquinho mais, né? O brasileiro, todo mundo gosta de brasileiro, né? Então... É, isso é verdade. O cara chegando lá, já chega com fama, né? Às vezes o cara não pode não jogar nada, mas já chega com uma fama boa ali, né? É, uma bolsa maior já. Uma bolsa maior já. Verdade. Verdade. E que mensagem que você quer deixar pro pessoal aí do... Esse que tá vendo agora do tempo da quarentena, a galera que tá com ansiedade? Ah, eu quero que... Mano, se cuidar, fique em casa, que juntos nós vamos vencer, mano. E uma mensagem positiva para o pessoal que tá vendo a live, o pessoal que pode ver lá no canal do YouTube, mensagem que você quer deixar. Mano, agradeço a todas as pessoas que... que estão vendo aí. Que... Mano, entrega na mão de Deus que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Tá certo. Bom, galera, essa foi a entrevista com o jogador sub-20 da portuguesa, Cícero Pedro. Essa entrevista vai pro YouTube também. E aqui, eu deixo um abraço. Obrigado por ter aceitado o convite, Cícero. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Valeu. Falou. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.